No vídeo de hoje vamos falar sobre um assunto que vocês amam e eu também. Tendência jeans agora para o nosso inverno 2020. Cada peça linda que você vai adorar. Vem comigo! Quem não tem em casa pelo menos uma peça jeans dentro do guarda-roupa? O jeans é de fato o queridinho. Seja para homens, mulheres, crianças, independente da sua idade, independente do seu tipo de corpo. E no vídeo de hoje eu separei as principais tendências em jeans. Porque assim como qualquer outra peça do nosso vestuário, o jeans também segue uma tendência. E é cíclico, né? Tem peças que foram usadas há 20 anos atrás e agora estão em alta. Assim como tem algumas novidades, algumas tendências, seguindo o que está em alta aí nas passarelas internacionais. Então vamos lá falar do primeiro look que eu separei para vocês. Mas antes, calma, calma. Curta esse vídeo para mim. Dê o seu joinha. Comente já aqui embaixo. Quero saber o que você está achando do Júlio da Sul. Amo saber qual a sua idade, de onde você é. Se você é novo ou nova no canal, enfim. E aliás, se você é novo por aqui, já se inscreva, acione o sininho. Porque aqui no meu canal, no Júlio da Sul, tem vídeos todos os dias. Dicas fáceis e práticas para te ajudar a se sentir cada vez mais segura ao vestido. Bom, falando desse primeiro look que eu separei para vocês, que é um belo vestido muito romântico. Que aliás, faz menção ao que a gente viu muito lá na história da moda em 1920, quando o Coco Chanel traz esse novo look, né? Ou mesmo Dior, com o new look da Dior, ao qual as mulheres usavam essa saia Ladylike, logo abaixo dos joelhos, fazendo esse movimento, esse corte, esse shape, evasir. Ou seja, cintura mais fina e essa saia solta. Assim como os ombros estruturados também, gente. Que é uma tendência forte. Usamos muito ombros estruturados nos anos 60, depois nos anos 90. E essa tendência agora volta com tudo para os anos 2020. Gente, ombros estruturados. Olha essas imagens das passarelas internacionais. Como, de fato, é algo que vem com tudo. Aliás, aqui no canal já gravei um vídeo para vocês sobre musclete, sobre peças com ombros estruturados. Tem aqui, olha, nos sugeridos, para você dar uma olhadinha. Porque isso é uma tendência que valoriza, sim, a mulher e deixa o corpo aí muito bem alinhado e harmônico. Que é o que a gente procura. Como esse vestido aqui que eu separei, olha. Ele tem os ombros estruturados. Essa ideia mais romântica de uma manga bufante. É bacana porque mulheres que têm braços que não gostam muito. Às vezes a mulher tem o braço mais cheinho e tem receio de mostrar. Que é uma bobagem, que você tem que se amar como você é. Porém, se você não gosta de mostrar os braços, esse vestido é perfeito. Assim como os botões frontais, que ajudam a alongar a sua silhueta. Faz essa linha vertical, visualmente, no seu corpo. E a cintura marcada, abrindo a saia e vazia. Gente, esse é um tipo de vestido que veste todos os biotipos físicos. Seja mulher slim size, seja mulher plus size. Principalmente porque aqui no decote, ele forma esse decote V. O que também ajuda a alongar. Nos pés, eu escolhi um escarpão. Que esse escarpão também é uma mega tendência. Agora, essa ideia de peças com transparência, gente. Também está super em alta. E a cor branca, que ainda o branco nos pés continuaremos usando bastante. E repare como também ajudou a alongar a silhueta. Essa ideia do escarpão branco. E bem longilíneo. Bom, quero saber o que você já achou desse primeiro look. Mas calma, que nós temos mais sugestões de looks para você. Uma outra sugestão é o look all denim. Ou seja, a blusa jeans e a calça jeans. Gente, esse visual não tem erro. E cai sempre muito bem para todo mundo. Mas falando desse look que eu separei para vocês. Repare que nós temos algumas referências aí. Ao longo da história da moda. Primeiro, a calça mom jeans. Olha aqui como a calça mom jeans, ela de fato, foi sucesso nos anos 90. E a gente já viu, eu já gravei para vocês aqui no canal. Que nos anos 90, essa interferência veio com tudo para o nosso verão. E vai continuar agora para o nosso inverno. Mas essa calça que eu escolhi, ela está toda diferenciada. Pelo fato de ser uma lavagem mais escura, própria para o inverno. Repare que a mom jeans se caracteriza por ter a barra mais ajustada, ali próximo ao tornozelo. É uma calça cintura alta, hot pants. Geralmente tem bolsos ou pregas aqui na região do quadril. Formando um volume maior. Volume esse que você não precisa se preocupar. Porque não é pelo fato da peça ter um volume a mais. Que vai passar a imagem de que você é gorda ou magra. Tem que desmistificar essa ideia, gente. Independente se você é slim size ou plus size. Pode sim usar a calça mom jeans. Só que atenção. Tem que escolher uma modelagem certa. Aquela modelagem que de fato vai valorizar o que você tem de mais bonito. Para esse meu visual ficar mais interessante. Eu escolhi na parte de cima essa camisa jeans. Que também tem essa brincadeira de uma manga importante. Tem aqui um ombro estruturado, uma manga bufante. Esses botões que tem um detalhe em caramelo. Repare que o pês-ponto, tanto da minha calça quanto da minha camisa, está no caramelo. O que isso ajuda. É uma dica aí para você que quer montar esse visual all the name. E deixar tudo harmônico. Usar o mesmo pês-ponto é interessante. Aí o que eu fiz? Aproveitei nos acessórios. Tanto o cinto quanto o tênis. Conversando ali com a tonalidade do pês-ponto. Então me joguei no amarelo mostarda. Gente, o amarelo mostarda é uma cor agora que está super em evidência para o nosso inverno. Se você não tem nenhuma peça, está mais que na hora de investir também. Aí coloquei uma bolsinha ali a tira-cola. Que também essa bolsinha é must-have da instação, viu? Todas as blogueiras usando esse estilo de bolsinha. E que está nas mesmas tonalidades ali do caramelo do pês-ponto da minha peça. E aí, você se identificou com esse look all the name? Está fácil de montar essa produção, hein, gente? Lembrando que o meu intuito aqui no Instagram, mesmo nas minhas pautas de moda lá da TV Gazeta, é sempre te ajudar a se sentir segura ao vestir. A moda está aqui para nos ajudar. E é isso que eu quero ajudar você, mulher. A tirar o que você tem de mais bonito. A conseguir elevar a sua autoestima. E tanto aqui nos vídeos, quanto nas minhas lives, que todas as quartas-feiras está tendo live aqui no canal. E atenção, já coloque na sua agenda. Porque do dia 3 ao dia 7 de agosto, teremos a Semana da Moda comigo aqui, Suelen Arrigo. Ao qual falaremos todos os dias, às 8 horas, lives simultâneas. Tanto no YouTube, quanto no Instagram. Falaremos de dicas que vão mudar sua vida. Como você compra com segurança. Como você monta o visual harmônico. Como conseguir se assegurar e usar de inteligência visual. Já coloque na sua agenda que eu conto com você. Bora dar uma olhada no próximo look que eu tenho. E por fim, não poderíamos esquecer do macacão. Que é uma peça fácil, prática. E que vai te ajudar sim a montar vários looks diferenciados. Principalmente, este macacão que eu escolhi para mostrar para vocês. Repare que ele é um macacão que não tem manga. Porém, você pode soltar a criatividade e compor com uma sobreposição. Com várias peças que você tem aí no seu guarda-roupa. O legal desse macacão é que você usa tanto no verão, quanto no inverno. Ele tem essa lavagem única. Essa faixa frontal na perna que ajuda a alongar. Assim como o zíper frontal também. Tudo isso, o decote V, vai ajudar a deixar o seu visual mais longilíneo. O que eu fiz nesse look? Eu fiz uma sobreposição com este blusão de moletom, de fato. Repare que é uma blusona de moletom que tem esse capuz. E eu fiz aqui uma dica muito interessante, gente. Dá para você transformar o capuz do seu moletom numa gola alta. Olha que charmoso que fica. Repare, gente, como fica interessante e moderno esse look. Principalmente porque eu coloquei aqui a botinha que está nesse vinho também, esse marsala. Conversando muito bem com a tonalidade deste meu blusão de moletom. Essas cores, essa combinação de cores do índigo blue, do jeans, com esse marsala mais fechado, também fica maravilhoso. Principalmente se você é uma mulher de alto contraste, assim como eu. Ficou curiosa para saber o que é alto contraste, baixo contraste. Tudo isso nós falamos na colorimetria. E eu tenho dentro do meu workshop, Imersão à Moda e Autoestima, um módulo ao qual fala só sobre colorimetria. Como você consegue usar das cores a seu favor. Se você tem curiosidade sobre isso, não perca tempo. Vá agora na descrição desse vídeo, tem o link do meu site. E lá você pode entrar e já fazer sua pré-reserva. Porque no dia 5 de agosto, nós vamos abrir o carrinho para compra, para você poder fazer o meu workshop, Imersão à Moda e Autoestima Online, de qualquer lugar do mundo. E gente, o preço está especialíssimo. Então não perca tempo. Vai lá dar uma olhadinha e já coloca o seu e-mail, tá bom? Bom, e repare como essas cores me deixam de fato mais alegre, mais viva. Me favorecem. Agora, falando da gola aqui com o capuz, olha só o detalhe, o passo a passo como eu fiz. Você veste normalmente sua blusa, aí você amarra, afrouxando, deixando mais justinho aqui com a cordinha do seu capuz. Depois que você amarrou, você joga para dentro o cordãozinho. E aí você vem ajustando em torno do seu pescoço, em volta do seu pescoço, formando essa linda gola drapeada. É um charme, né gente? Que blusa que você tenha de capuz, dá para usar essa dica. Bom, meus amores, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembre-se de deixar o seu comentário e fique à vontade para compartilhar minhas dicas com quem você quiser. Lembrando que amanhã temos mais vídeos aqui no canal. Um beijo grande e até!